Música Meu nome é Rafael Matos, vou lutar nos 70kg no Barueri Combat 1. Eu acho que melhor que vencer é lutar bem, é só isso que eu espero, fazer uma luta boa, dar prazer para os telespectadores que é isso que eles foram assistir. Bom, eu acho que agora é a oportunidade de eu estar crescendo aí no MMA profissional, acho que isso daí é o sonho de todo lutador, né, até chegar em todos os eventos aí que estão dando repercussão no Brasil e no mundo. Eu vim do Karate Shotokan e treino Muay Thai, treino Jiu Jitsu e o Wrestling, né, e agora eu estou no MMA. Com o professor Márcio Calabresi, meu mestre. Queria mandar um abraço para toda a equipe Team Master aí que me apoia, todos os meus amigos, inclusive os lutadores que vão estar nesse evento aí, são eles que me ajudam a treinar bastante. Mandar um abração forte aí para a minha família que me apoia, minha namorada, todo mundo, e o meu mestre, Márcio Calabresi.